Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, já abriu a loja, gente. Vou usar a linda, linda, linda. Se você quiser deixar o seu like e se inscrever no canal, porque eu adoro ver o meu nome da nossa loja. Tô vindo aqui primeiro. Deixa eu acender a luz aqui, só para vocês verem. Aqui é o estoque, como eu mostrei lá no outro vídeo. Ali é a cozinha. Gente, eu vou parar de falar para vocês verem melhor. Já tem um pouco aleatório. 77. Vai ser aqui. Aí ele vai aparecer, ó. Aí eu só vou confirmar se tá o meu preço, né? Hã? 56 e 50. Que tal se é leve, né? É. Aqui ó, 56 e 50. Aí você vai cortar um só. Viram, gente. Tá muito lindo. então vão lá e se inscrevam porque tá muito legal olha gente, eu tô jogando Roblox e vocês vão ver o jogo olha gente então gente, se vocês gostaram da loja se inscrevam no canal um beijo, tchau